O incêndio destruiu uma loja de artigos descartáveis nas imediações do Mercado Central, no centro de João Pessoa. Equipes do Corpo de Bombeiros de diversos batalhões atuaram no combate às chamas. Por volta das três e meia da manhã, o fogo começou a se alastrar por essa loja de descartáveis na Avenida Princesa Isabel. O Corpo de Bombeiros foi chamado e arrombou as portas da loja para ter acesso ao local do incêndio. O combate ao fogo tomou o resto da madrugada e parte da manhã desta sexta-feira. Cerca de 15 viaturas do Corpo de Bombeiros e mais de 50 homens de quatro batalhões foram deslocados para o local. A autoplataforma foi trazida para contribuir no combate ao incêndio. O galpão ficou completamente destruído. O telhado acabou ruindo por conta de dois pilares que vieram abaixo. E o galpão não poderá voltar a ser utilizado tão cedo. O galpão principal que queimou foi o galpão onde tinha a loja em si, onde fazia o comércio dos produtos. O galpão da direita é o galpão onde tem o depósito de materiais. Então a gente está fazendo uma intervenção dentro desse depósito de materiais até a loja principal para poder debelar ainda dois ou três focos de incêndio que a gente não conseguiu chegar, que estão no fundo lá do galpão. O combate ao fogo contou com bombeiros de Sapé, Mamanguape, Cabedelo e João Pessoa. A polícia isolou a Avenida Princesa Isabel entre Almeida Barreto e a Francisca Moura. O policiamento do local aqui, ele vem como uma forma de apoio, né? Vem como uma forma de apoio. Então nós recebemos aí a chamada do CIOP para dar o apoio aqui nas imediações. Por volta das sete da manhã, o fogo estava sob controle. O corpo de bombeiros ainda realizava o rescaldo no local. O tempo está controlado, o pessoal não precisa mais se preocupar com a propagação, mas a gente precisa adentrar com calma.